A São Clemente A São Clemente chegou, chegou, sorria Aqui não tem racionamento de alegria O nosso show é energia Quarenta anos com a pressão da bateria A São Clemente chegou, chegou, sorria Aqui não tem racionamento de alegria O nosso show é energia Quarenta anos com a pressão da bateria Eu vou, eu vou, vou me demorar Contemplar a Guaravara Tão bela visão do meu pavilhão A minha grande inspiração Ao longe, ao longe Abençoada pelas mãos do Criador Divina Pequena fonte cristalina Divina o antigo Contra o gengado, o segredo dos teus E a magia do dedo de Deus Essa viagem vai nos revelar Ai, é lindo É lindo, é bom demais Por onde eu olho a natureza Pode ir mais Pensando aqui Herança eterna Dos nossos ancestrais Ai, é lindo É lindo, é bom demais Por onde eu olho a natureza Pode ir mais Pensando aqui Herança eterna Dos nossos ancestrais A cobiça A cobiça te explorou Desde os tempos Inventais Ainda hoje Pago pra ter Não ter feito Preservar os animais Por entre as matas Rios, cascatas Brilhados E os caminhos Tão especiais Agora O progresso Chega sem restrição Descita a forma de agir Desta nação E faz sua mensagem Recoar Do afim Nessa avenida Sou criança Sou menino A esperança É ver o mundo Tudo assim E uma nova era Seja Ação clemente Chegou Chegou Sorria Aqui não tem racionamento De alegria O nosso show é energia 40 anos na pressão da bateria Ação clemente chegou Ação clemente chegou Chegou Sorria Aqui não tem racionamento De alegria O nosso show é energia 40 anos na pressão da bateria Eu vou comemorar Vamos lá Conte a mão A sua amada A bonita A bonita Cantela do chão Do meu papilhão A minha e as minhas espiras Ao longe Longe A minha suada pelas mãos Confiado Maravilha Que maravilha Maravilha Pequena fonte Cristal Suízo Olha o balão Gigante Vamos lembrar O segredo Os teus E a magia Dos teus E fez Essa viagem Vai nos revelar É lindo É lindo É bom demais Por onde eu olho A natureza Corre em paz Pensando aqui Herança eterna Dos nossos ancestrais É lindo É lindo É bom demais Por onde eu olho A natureza Corre em paz Pensando aqui Herança eterna Dos nossos ancestrais A cobiça A cobiça Se esforou Desde os tempos Liberiais Ainda hoje Ainda hoje Para o prazer Não tem que ser Deservar os animais Vamos Deservar a natureza Por dentro das matas Rios Das catas Brilha Que os caminhos Tão despeçados Adoram Onde eu cresço Chega sem destruição Receba a forma De agir Nesta nação E faz Sua mensagem Que os caminhos Dois 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 Amém. Amém.